Esse é o Iago, foi pra cima, limpa bem a jogada, Iago faz o levantamento! Abre Iago, de longe, pra pintar um doraço pra fora! Bola lançada pro Iago, vem na ponta, dominou, cruzou! Abre Iago, de longe, pra pintar um doraço pra pintar. Abre Iago, de longe, pra pintar de roupa, limpa bem a jogada. Abre Iago, de longe, pra pintar um doraço pra pintar. Olha o Iago, o lançamento aberto na ponta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.